Você tá com prova do DETRAN marcada? Você tá com o exame do DETRAN já engatilhado? Então, tenho que te falar o seguinte, você vai ter que saber o básico do básico, pelo menos o mínimo, sobre regras de circulação e conduta no trânsito. Então eu te convido a parar tudo o que você tá fazendo e ver as questões mais cobradas sobre regras de circulação e conduta que estão caindo aí na sua região. Bora lá? Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim Passei. É, vamos começar? A primeira questão que eu quero que você veja e aprenda é essa aí. Analise as infrações abaixo citadas. Vamos lá. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida por uma placa de regulamentação sua circulação. Segunda infração, conduzir motocicleta utilizando capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção regulamentado pelo CONTRAN. E qual seria a terceira infração? Essa aqui ó, usar o veículo pra arremessar água ou detritos nos pedestres ou veículos, desde que isso seja de propósito, tá pessoal? Agora vamos lá. Essas infrações são consideradas infrações e crimes de trânsito ainda pra piorar a situação? São todas de natureza média e sujeitas à multa? Essas infrações que eu acabei de falar, essas três aqui, são infrações graves com multas multiplicadas por três? Ou, na sua opinião, são infrações gravíssimas que podem ser convertidas em advertência por escrito? Fala pra mim, qual letra você marcaria se essa questão caísse na sua prova? Então vamos começar com calma e atenção, analisando item por item, porque esse treco é confuso, galera. Vocês me acompanham, tá? O que foi descrito nos itens 1, 2 e 3 é considerado infrações e crimes de trânsito, letra A. Infrações, sim, mas crime de trânsito, não. O que tá na letra A não é considerado crime de trânsito também não, além de infração. E pause o vídeo pra anotar o que eu vou te falar agora, porque vai te salvar. Os cinco crimes de trânsito mais cobrados nas provas do DETRAN e da sua região são os seguintes, anote, vai por mim e anote. Não prestar socorro a uma vítima, famosa omissão de socorro. Dirigir mamado ou noiado, ou seja, sob influência de substâncias ilícitas. Terceiro crime de trânsito mais cobrado. Racha, pega, participar de corrida automobilística por espírito de competição ou de manobras, né, em via pública, colocando a vida dos outros em risco. Anotou aí? E vamos pra quarta agora. Dirigir com CNH suspensa ou caçada. E por último, entregar, permitir que pessoa não habilitada conduza veículo automotor em via pública. Esses são os cinco crimes mais cobrados das provas. Crimes de trânsito mais cobrados das provas. Anotou aí? Agora vamos voltar aqui pra nossa questãozinha de prova. As infrações citadas nos itens 1, 2 e 3 são de natureza grave com multas multiplicadas por 3, pessoal. Isso aqui da letra C tá certo? Não porque não existe multiplicação nas infrações leves, médias e graves. Só as infrações gravíssimas é que se multiplicam por 3, por 5, por 10, por 20, por 40, por 60. Só existe multiplicação nas infrações de natureza gravíssima. Anote só isso, é uma dica exclusiva aqui do meu canal. Então, se não existe multiplicação que não seja nas infrações de natureza gravíssima, essa letra C tá o quê? Errada! Vamos ver a outra. Os itens 1, 2 e 3 são exemplos de infrações de natureza gravíssima que podem ser convertidas em advertência por escrito. Essa letra D aqui, na sua opinião, tá certa? Também não, de jeito nenhum, não mesmo. Por quê? As infrações que podem ser convertidas em advertência por escrito são as de natureza leve e média. Aí tá falando que os 3 itens são de natureza gravíssima e que podem ser convertidos em advertência por escrito. Primeiro erro é que o que foi citado não é de natureza gravíssima. Segundo erro é que infração de natureza gravíssima não pode ser convertida em advertência por escrito. Então, só as leves e médias. E mais um detalhe, se for uma dessas duas, nos últimos 12 meses, tá? Se você cometeu infração leve, por exemplo, parar em cima de uma faixa de pedestre ou buzinar demais e dois meses depois cometer uma outra, aí não tem advertência por escrito mais não. Aí vai ser multa. Então, galera, eliminando letra A, letra C e letra D, sobra pra marcar a B de bola. As infrações citadas na pergunta são todas de natureza média e sujeitas à multa. Eu tenho certeza absoluta que você curtiu essa explicação aí. Ficou bem explicadinho. Você não esquece isso nunca mais. Se você fizer a prova do Detran daqui a 50 anos, você vai acertar. Pra retribuir, não rola um like, não? Uma mensagem aqui no vídeo pra você ajudar o meu canal. E a sua inscrição, também não? Sério? Vamos ver a próxima questão que tá caindo. Ainda só, Região, olha só. Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, o responsável por implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago é... É quem? É o órgão Entidade Executivo de Trânsito do município? É o órgão Entidade Executivo de Trânsito do Estado? É o órgão Entidade Executivo de Trânsito da União? Ou essa é a responsabilidade do agente de trânsito? Tem duas formas de acertar essa questão. Eu vou te ensinar as duas. Você escolhe a que fica mais fácil pra ti. A primeira é repetindo 1.928 vezes isso nas suas cabeças. Repete, 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 até você guardar de ódio. É, por repetição você consegue memorizar qualquer bagaceira nessa vida. Então memoriza por repetição o seguinte. A responsabilidade por implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo Pago é do município, galera. Simples assim. E agora segura a segunda forma de acertar. Macetinho. Macetinho exclusivo aqui do canal. Só você, você só encontra aqui. Eu ia falar o contrário. Você só encontra aqui esse macetinho. Presta atenção. Pega a visão. Capta minhas ideias. Pense que estacionamento pago é feito normalmente onde? No município. Na sua cidade. No município. Normalmente na zona urbana. E zona urbana de onde? Do município. Então se fica dentro do município, se tá no município, se a cobrança pelo estacionamento é feita no município, quem administra é o município? Só uma das respostas, letra A, tem a palavra município contida nela. Vai falar que não fica fácil. Auditora, macetinho horrível esse, hein? Pô, já fiz macetinho, já criei macetinho melhor aqui no canal. Rapidinho, antes de eu te mostrar a próxima questão de sinalização que tá caindo muito nas provas. Caso você esteja com dificuldade pra passar ou tá com medo da prova que tá chegando, fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que tá aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo pra você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entra em contato comigo. Meu telefone tá aqui na tela. Me chama lá no zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Tá jóia? Aqui você tem que descobrir do que que tá falando, tá? Vamos lá. É o peso próprio do veículo mais o peso do combustível, das ferramentas, dos acessórios, do step, do extintor, do fluido de arrefecimento. Essa é a definição de quê? De tara, de CTB, de PBT ou de lotação? Você vai anotar o que eu vou te falar ou vai só memorizar, só enfiar nas ideias e guardar? Você memoriza assim com tanta facilidade? Então vai lá. Se fosse você anotava, porque depois fica fácil. Dá pra ler as anotações. Me acompanha aí? Vamos lá. Tara, pessoal. É a soma do peso do veículo com todos os seus componentes, porém, sem a sua carga, tá bom? O que que seria lotação, professor? É o peso de tudo aquilo que o veículo pode carregar, porém, sem contar os componentes próprios do veículo. O que que é PBT, peso bruto total? Aí já é a soma da tara com a lotação. É a soma da tara e da lotação. Ou seja, é a capacidade máxima que um veículo de transporte pode suportar o peso de si mesmo mais da carga. E CTB o que que é? Bom, não tem nada a ver com a pergunta não, porque é Código de Trânsito Brasileiro. Sabendo disso, você já consegue deduzir que o que tá na pergunta é a definição de tara. Tara é o peso próprio do veículo, mais o peso do combustível, das ferramentas, dos acessórios, do step twist em todo o fluido de arrefecimento, sem a carga. Pode marcar a letra A, você vai se dar bem, confia em mim. Mais uma questãozinha de regras de circulação e conduta. Muito cobrada aí na sua região. Dá uma olhada. Nas laterais, na parte traseira do capacete de segurança dos motociclistas, é obrigatório que haja o que? Informações sobre o tamanho e o modelo do capacete? Selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia? Informações sobre a data de validade do capacete? Porque sim, capacete tem data de validade. Ou dispositivo retrorefletivo de segurança? Você já ouviram falar alguma vez nas vidas de vocês que uma imagem vale mais que mil palavras? Já ouviram falar? Então deixa eu te mostrar uma imagem que é muito melhor você olhar pra ela e saber do que se trata do que eu ficar te falando e você tentar formar uma imagem. Eu vou te dar a imagem logo. Dá uma olhada. Tá vendo essa bagaceirinha aí? Essa parada reflete quando a luz bate nesse treco. Parece que acende, galera. Esse trem é um dispositivo retrorefletivo. Ou seja, reflete a luz. E isso é sim obrigatório nas laterais e na traseira dos capacetes dos motociclistas. Informações sobre tamanho e modelo do capacete, selo do inmetro e data de validade do capacete ou não são obrigatórios ou não são obrigatórios e está especificamente na traseira e nas laterais, conforme cita a pergunta. Então acerta a letra D, pode marcar. Lembra quando você estudava lá no prézinho que tinha que ficar completando esses espacinhos em branco? Ó, você vai voltar à sua infância agora. Você vai ter que completar esses espacinhos em branco. Vai lá. Complete a afirmativa. A imagem referente à credencial de que será exigida quando o que, pessoal? Qual opção apresenta coisas que se encaixam perfeitamente aqui? A imagem refere-se à credencial de condutor e será exigida quando o condutor do veículo tiver direito à devida vaga? A imagem refere-se à credencial de passageiro e será exigida quando o passageiro do veículo tiver direito à vaga? Essa imagem refere-se à credencial de idoso e será exigida quando qualquer ocupante do veículo tiver direito à citar da vaga? Ou seja, qualquer ocupante do veículo for idoso? ou, na sua opinião, essa imagem aqui refere-se à credencial de estacionamento reservado. E ela vai ser exigida na seguinte situação, quando houver estacionamento especial. Você chutou ou você marcou na moralzinha, na consciência, na sagacidade? Se você chutou, vamos ver se você chutou certo. Se já daria pra jogar futebol? Vamos ver então, confere aí. Se você marcou a letra C, sapato, tá certíssimo. Isso é uma credencial de idoso. E será exigida quando qualquer ocupante do veículo tiver direito a citada vaga. Não é apenas quando o condutor for idoso, não, tá? Tem muita gente que acha isso. Acha assim, credencial de idoso que tem que ser afixado em local visível no carro pra ter direito à vaga de idoso é pra uso do condutor ou da condutora quando ele ou ela for idoso ou idosa. Não, é qualquer ocupante. Pode existir a seguinte situação, me acompanha. A pessoa que tá dirigindo tem 27, 28 anos. 30, 38. Ela está dirigindo para a mãe, por exemplo, que tem 70, 80, 90. Neste caso, o condutor ou a condutora não é idoso. Mas o veículo tem direito àquela vaga porque existe um idoso no veículo. Ou uma idosa. Neste caso, uma idosa que eu falei mãe, né? Vocês entenderam, né? Não é para o condutor, não. É pra qualquer pessoa que tenha direito. Qualquer pessoa idosa. Você entendeu? Eu acho que eu embolei. Vamos ver a próxima. Prazos legais de 12 meses são aplicados nos seguintes casos. Processos de candidato à obtenção da primeira habilitação, o período para se fazer esses 12 meses, período de espera para se pleitear nova CNH após cassação, ou seja, uma pessoa tomou cassação da CNH, perdeu ela, então em 12 meses já pode requerer outra? Período de espera para pleitear nova PPD após cassação? Um exemplo. A pessoa estava dirigindo, foi flagrada no bafômetro, perdeu a PPD porque não pode cometer infração gravíssima com a PPD, aí ela tem que esperar um ano para tirar outra? Ou é prazo para apresentar um condutor infrator? Pra você apresentar um condutor infrator, o prazo é de 30 dias. Não tem nada de 12 meses, então a D está errada. Quem toma cassação na PPD pode pleitear outra imediatamente, então não tem que esperar um ano. C está fora. Quem tem a CNH cassada só consegue tirar outra após 24 meses, não são 12. Então a B de bola não é, só restou qual? Letra A como certa. Para você tirar a CNH, o prazo legal estipulado é 12 meses. Fácil demais para quem estuda da forma correta. E como que é a forma correta de estudar, professor? É estudando, é estudar prestando atenção, é estudar com foco, é estudar com qualidade, mais do que quantidade. É realmente estudar e não fingir que está estudando. Quem estuda desta forma, não esquece as coisas que estuda, não. Vai por mim. O que devemos fazer ao encontrarmos num acidente vítimas presas a ferragens? Acionar o SAMU pelo telefone 190? O pessoal tem dois errinhos aí. Primeiro falar que você vai acionar o SAMU. Mesmo que fosse, você percebeu que o telefone não é do SAMU, não, né? O 90 é o telefone dos homens. É, tem gente que fala dos homens. É o telefone da polícia militar, pô. SAMU não é o 90, não. O SAMU é o 92. A letra B está falando o quê? Que ao encontrarmos num acidente vítimas presas a ferragens, temos que acionar a polícia militar pelo telefone 192. Aí já embolaram as paradas. Agora está falando de polícia militar, só que está dando o número do SAMU. Polícia militar é o 90. SAMU que é o 92. Então não está combinando nem o telefone com o que o órgão. E também não é nessa situação que você chama a polícia militar, não. Os homens. Letra C está dizendo que você tem que retirar a vítima das ferragens para reduzir danos. Não, pessoal. Você não pode mexer em vítima, não. Não deve. Só em casos de extrema necessidade. Ah, bem, vocês estão errados. Então eu deduzo que deve ser a letra D, porque só tem quatro opções, olha aí. Quando você encontra vítimas presas a ferragens num acidente, você aciona o serviço do corpo de bombeiro pelo telefone 93. O órgão está certo e o número também. O que se deve fazer quando uma vítima de acidente de trânsito não está respirando e ainda está com pulso fraco? Fazer torniquete acima do ferimento? Não, galera. Torniquete você só faz em casos de extremíssima necessidade. Em casos de amputação, por exemplo. E mesmo assim, torniquete ou garrote só deve ser feito por pessoa que tem bastante conhecimento do uso dessa técnica, tá bom? Letra B de bola está falando que você deve posicionar a cabeça mais baixo que o corpo para que o sangue chegue nas mentes e a pessoa acorde. Não, galera. Assim você vai movimentar a vítima. Em casos de acidente, você só movimenta a vítima em extrema necessidade. Eu acabei de explicar no item anterior. Letra D de dado está dizendo que você tem que aguardar a chegada do socorro especializado. Oi, galera. Mas se o socorro demorar 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 6 dias, 2 anos para chegar. Então a seta está na letra C. Quando uma vítima de trânsito não está respirando e com pulso fraco, você tem que iniciar massagem cardiopulmonar. Isso é correto. Pode marcar a letra C. Em caso de atropelamento, deverá o condutor socorrer a vítima e comunicar os familiares? Não porque... Como é que você vai localizar o familiar? Como é que você vai saber quais são os familiares dessas? Vai ficar perdendo tempo procurando no celular dela, que às vezes está bloqueado informação sobre a família. Não, galera. Não, não pode ter... Você tem que agilizar um atendimento médico, um socorro. Não pode ficar perdendo tempo com esses pormenores, não. Comunicar os familiares e socorrer a vítima? Meio que repetiu a letra A, só trocou a ordem aqui. Então se está errada A, está errada B também. Letra C. Socorrer a vítima e comunicar as autoridades de trânsito? Não, não. Porque você não começa por socorrer a vítima. Senão, enquanto você está socorrendo lá, você pode ser atropelado se as pessoas não souberem que ali tem um acidente, tá? O correto é essa aqui, ó. Letra D de dado. A primeira coisa que você faz, galera, quando você chega no local de acidente, é sinalizar o local para evitar novos atropelamentos, novas colisões. Depois, em segundo lugar, você socorre a vítima. E nunca fugir do local, porque isso é uma infração gravíssima com suspensão da habilitação. O que significa? Atendimento pré-hospitalar. É o atendimento prestado por leigos até a chegada do socorro? Não. É o atendimento médico prestado no local do acidente até a chegada do socorro? Ficou meio confuso isso aqui. Atendimento médico quer dizer o quê? É um médico que estava passando pelo local ou é um médico do socorro? Mas se ele estava já fazendo atendimento, por que até a chegada do socorro, se ele já chegou com o socorro? Ficou confuso. Todas essas alternativas aqui estão corretas. Você já pode eliminar, porque nós falamos que A e B estão erradas, então a C não vai estar, né? Porque você está afirmando que está tudo certo, não está. Já provamos que A e B não está. Então deve ser por dedução lógica a letra D ditado. Ao chamar o socorro por telefone, você responderá algumas perguntas. Qual alternativa não corresponde a um questionamento comum feito pelo atendente? Vamos começar de baixo para cima, só para variar um pouquinho, para mudar um pouquinho, senão fica muito cansativo, galera, muito repetitivo. Letra D de dado está dizendo, será que o atendente lá do socorro vai te perguntar o nome da rua onde ocorreu o sinistro? Vai. Com certeza. Só que presta atenção. A pergunta quer saber o que ele não vai te perguntar. O nome da rua, o local aproximado, sim, porque como é que vai saber aonde está o acidente para o socorro chegar? Isso pergunta. Só que a pergunta quer saber o que não será questionado, tá bom? Letra D pergunta, então você não marca, não. Letra C está dizendo que, será que ele vai perguntar a gravidade do acidente e número de vítimas? Claro. Ué, pessoal, se o acidente foi choque de duas motos, provavelmente deve ter machucado. Ou duas pessoas, ou três, ou quatro. Normalmente, eu já vi uma batida de frente de duas motos que machucaram seis. É, tinha três em um, três na outra, mas normalmente é dois, três ou quatro, certo? Agora, imagina nas suas mentes se o acidente foi ocasionado por choque frontal ou colisão entre dois ônibus com 40 passageiros cada. Aí, aquela viaturinha que só cabe uma, duas ou três pessoas, não vai caber não, não vai comportar todo mundo não, concorda? Nesse caso, tem que deslocar, é muita raça de viatura. Tem que acionar hospitais próximos, porque para socorrer 80 pessoas, tem que acionar hospitais. Então, número de vítimas, sim, é importante, eles vão te perguntar. Vamos ver a outra opção. Então, quando for necessário você ligar para o socorro, a pessoa que está atendendo lá, será que ela vai te perguntar o tipo de acidente? Claro que sim. Agora, isso aqui que está na letra A, modelo, cor e marca do veículo, isso será perguntado pelo atendente porque beneficia alguma coisa, agiliza, favorece? Não, isso não tem sentido, isso não precisa ser perguntado, então não será perguntado, você vai marcar a letra A. É errado e não recomendado em acidentes. Fazer tourniquete ou garrote? Eu já falei no item anterior que isso aqui é errado, isso não é recomendado, só deve ser usado em casos extremos, como por exemplo, amputação. E mesmo assim, feito por pessoa especializada. Oferecer alimentos ou bebidas a um acidentado? Isso aqui é recomendado? Não, não é recomendado não. Então isso aqui não é recomendado não, a pessoa pode engasgar. A pessoa pode bronco aspirar o alimento ou a bebida? Retirar a vítima do local do acidente. Galera, todo mundo sabe que não se deve movimentar a vítima para evitar lesões na coluna, isso não é recomendado. Então o que está falando na letra A, na letra B e na letra C, está tudo certo. Todas as alternativas estão corretas, pode marcar a letra D, vai por mim. Para nós garantirmos sua aprovação com 30 ou 40 ex, não aceita menos isso não porque você tem potencial para tirar nota máxima. O que você vai fazer agora? Você vai clicar nesse vídeo aqui, você está vendo esse vídeo aqui ao lado do meu rosto? Você vai clicar nele porque tem dicas e macetinhos que você só encontra aqui no canal. Quer se ligar nessas dicas, nesses macetinhos? Clica aqui, estou te esperando nessas aulas para você passar de primeira. Clica, estou te esperando lá.